O Brasil atingiu a marca recorde de quase meio bilhão de preservativos distribuídos pelo Ministério da Saúde no ano passado. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo e tem mais informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Esse número é 45% maior que em 2010. O levantamento também revela que o governo brasileiro é o maior comprador de camisinhas masculinas, responsável pela distribuição de até 90% de todo o material fornecido no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, essa ação faz parte da estratégia de ampliar o acesso a esses produtos e prevenir a população contra as doenças sexualmente transmissíveis. Ainda de acordo com o Ministério, o Brasil é hoje referência mundial no tratamento e atenção a AIDS e outras DSTs. E 97% das pessoas entrevistadas numa pesquisa dizem saber da importância do uso da camisinha para evitar a infecção pelo vírus HIV. Os preservativos podem ser retirados em hospitais, postos de saúde e centros de testagem e aconselhamento em todo o país. Renata. Obrigada, Ana Gabriela.